Família de dois vítimas que a perna ambida ou a polícia tira na mata durante uma indenção acercou um abogado para pôr-la ganha dano e prejuízo. Na pônei na confiança, demanda o abogado David Koch com a horta quantificando o dano que a família que a sofre. É imagina em aqui seguro, nota forma um bonito recuerdo para a família que a vítima que caiu morto durante uma transação de droga. Corte civil adora a família razão, curando o direito de uma compensação. A dieta consiste em diferentes componentes e também tem uma regla general. Para mim, um exemplo, se uma pessoa fornece a dor de culpa de um outro e tem um jovem pequeno na liga atrás, em princípio, a quantidade de alimentação para muitos atos não chegam a certa idade, de 21 anos, de medicina estudando, isso é um dano que a pessoa não tem, naturalmente, no caso de um dano de repatriação, de curva, não tem tudo o que tem de ver com o entheiro, etc. Mas, em geral, duas pessoas que estão aqui não estão trabalhando, estão em diferentes gêneros que estão financeiramente dependendo de nós. E a dependência aqui, mestre, acaba de gerar o dano. Nós temos visto, se trata de, por exemplo, um monte de alimentação, de quantificar, em cada um suma, então, agora para estipular o dano. E, por isso, naturalmente, também é dano, não tem de dano imaterial, como isso se diz, em caso aqui. Aunque, quando ainda não se assume exato, isso está com o nosso pai, que derriba um milhão florim para compensação com a família de vítima que ela traz na colômbia. Nós temos a maioria de informações, que nós admitimos que as pessoas não sejam passadas depois do veredicto. Nós pedimos uma lista ainda de informações que nós mesmos, que acabamos de quantificar. Então, nós sabemos que não está dizendo que não está no fim do trabalho, mas, quando acontece, quando estamos em casa, nós temos a ideia de uma lista de suma, e aí me diz, nós não se vai pedir. Agora, isso é um quantidade geral, que eu não tenho definido, mas, no mesmo tempo, não tem a ideia, mas, no mesmo tempo, no curso, no próximo dia, esse é o caso. Então, nós estamos calculando, eleva milhões ou ou... Um número de números, naturalmente, de uma lista de números, especialmente para o que acontece. Então, é mais que um milhão, sicuramente? Sim, um número. Para cada um. já trova minuto, dois, dívida se está para cada um, mas é totalmente seguro e o passei, sim. Lei se filta do no governo seis semanas para apelar a decisão, mas a família não tem paciência aí, não tem bocas para começar a negociação meia-sóra, mas se não, o tempo para guardá-lo vira demasiado. Isso depende, mas não tem, o governo também pode pôr, e caso que esteja full clara e full será, se eles chegam a um acordo com a família. Não se me lembra muito, é qualquer coisa que saia da imprensa, mais que portada de um país, mas não tem boa propaganda, não? E a gente quer que, você está mirando a troca, não tem um acidente de auto e tal, não é uma divisa com gente que vai lá e vai morrer, mas, mirando a índole do que vai morrer, a gente vai para o país de Aruba, ele é elegante e diplomático para, a gente vai fazer isso aqui. De outra banda, é abogado, conhecido para onde é mijona de um tipo de caso na assina, daquilo que o governo não tem tanto espaço para maniobrar, quando ele chega a um acordo com a família, e termina o episódio lamentável aqui. Para a lei, não é elegância, mas é vindo de outra banda, para a lei, nós me diz, vai mandar um escrito para o governo, pensando o que é dano, tá? Sobre a procedura, está iniciada, de forma aí, segundo a lei, que está mandando para mim, nós me mandei para o governo, para o governo, se tem dano, se está 10 florim, se está 100 florim, se está 1 mil. Então, em todo caso, se tem dano, que está aqui, então, não tem espaço para mim, que o governo vai reacionar e dizer, ok, não paga, ok, não paga, mas se não tem nada, se não tem nada, se não tem nada, então, agora, e peda-se, a procedura-se, só que está vai deliberar, porque, agora, se trobe, quando está vai visar, se está 8 infortos, ou não 8 infortos, se você já está dizendo, está dizendo, está dizendo. Amita Patrick Pascal, PA-A-TV, Canal G5. É tipo de caso na Sina, não se assustou de Hopiakinaruba, e este populista tira, ilegalmente, riba um sospecioso. Claro que a polícia, sendo defessora de lei, tem autoridade, regla na ancra de nosso código, de procedimento penal, que determina que ora, por uso da força bruta. Justicia, mire caso de cerca, e está aí, o populista, acto correcto, pero o Corte Civil, tem outra opinião, ou outra coisa, pagadora de imposto, um dano de riba, um milhão, florim.